Beleza, pessoal! Então, vamos rapidamente para o nosso formulário de pessoas. Então, vamos aumentar aqui até um pouquinho esse meu camarada aqui, porque agora eu quero estar inserindo, até acho que vou fazer assim, acho que vou botar esse cara aqui embaixo, certo? Vou deixar ele aqui em cima mesmo. E aí, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar um jtable agora, uma tabela, e vou colocar ele aqui assim. Certo? Ficou meio grande, né? Ok, vamos diminuir aqui, vamos diminuir aqui. Como eu estou no desenho livre, ele acontece isso mesmo, tá, pessoal? De modificar um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar ele. Aí, certo? E aqui eu vou diminuir um pouquinho mais. Esse cara, vamos colocar aqui. E aí, a gente já consegue, então, voltar aqui ao normal aqui. Se eu fosse pegar o formulário, o gerenciamento nul lá, eu não ia ter esse problema aqui, mas tudo bem, já está normalizado aqui, certo? Só vamos ver como é que está ficando aqui. Ok, então, pessoal, o que é que nós vamos fazer? No momento que eu clicar nesse inserir aqui, eu quero que ele jogue esses dados para o jtable, tá ok? Ok? Então, nos cursos passados, a gente já fez isso, mas agora a gente vai fazer um pouquinho diferente esse procedimento, tá ok? Então, vamos vir aqui no model aqui. Só para a gente estar inserindo aqui os elementos, eu vou deletar um. E vou deixar aqui, então, é nome, telefone e e-mail, né? Ok. Nome, telefone e e-mail, perfeito. Agora, como é que eu vou fazer? No momento que eu clicar aqui no inserir no jtable, eu vou querer que ele jogue os dados lá para dentro do jtable. Para isso, pessoal, a gente vai ter que criar aqui o default. A gente vai ter que fazer uma referência aqui, o default. Onde é que está aqui? Não está me trazendo aqui, rapaz, model. Não sei por que eu não trouxe aqui, mas tudo bem, dtm. Coloca aqui dtm. dtm de pessoas, tá ok? Deixa eu já importar aqui, importação do java xwing table default. Inclusive, pessoal, nos meus cursos passados, a gente viu até melhor isso daqui, ó. Vejo que aqui, se eu olhar aqui, ó. Nos cursos passados, a gente também usou ele em algum lugar aqui. Aqui, ó. Vejo que a gente usou aqui, ó. Default table model, ou seja, que é um modelo, tá ok? E daí, depois eu faço uma referência ao modelo que está no meu jtable, para que eu possa estar ligando e inserindo os dados dentro dele, tá ok? Eu vou fazer um castzinho aqui já, para aproveitar. Fiz um castzinho aqui. E vou pegar, pessoal, do meu jtable, o modelo que eu tenho lá dentro. Ou seja, o que eu estou pegando aqui, pessoal? Na verdade, eu estou pegando os dados aqui, ó. No model, se tu clicar nele aqui, nós temos aqui model, ó. Eu estou pegando esse modelo aqui, que são esses três objetos aqui dentro, tá certo? É só isso que eu estou vendo, esse objeto com os três elementos, ok? Agora, para mim, inserir os dados ficou barbada. Por quê? Porque eu vou pegar esse meu DTM aqui, pessoas, e vou adicionar uma linha, certo? Vou adicionar uma linha. E vou estar adicionando uma linha. O que ele é, pessoal? Ele é um objeto. Ele sendo objeto, eu vou ter que dar um new object. Certo? Um vetorzinho aqui de objetos. E aqui, eu vou fazer com que ele receba, então... Vou botar aqui... New object. E aí, eu vou fazer com que ele receba os dados lá que eu cadastrar, que vai ser do tf.nome.gettext. Eu vou pegar o tf.fone.gettext. Eu vou pegar lá o tf... O que mais que eu vou pegar? Tf.mail.gettext. Dessa forma, pessoal, dessa forma aqui... Deixa eu ver o que está faltando aqui... Valor de retorno da variável. O que eu fiz aqui? Ah, eu acho que esse aqui eu exagerei aqui. Ok. Shift F6. Vamos lá, então. Vou botar aqui nome. Neri. Telefone. Tá, 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 tá. E-mail. Neri. Arroba. Informaticonta.com. Tá, beleza. Inserir. E... Ah, apareceu. Só que ele está lá embaixo, ó. Já levei um susto. Como que não apareceu, né? Mas, na verdade, está lá embaixo. É porque eu estou com mais linhas aqui do que... Já estou com quatro linhas. Deixa eu já alterar o modelo aqui. Para fazer com que ele não tenha nenhuma linha. Ou seja, só vai ter linha no momento que eu realmente for inserir uma nova linha. Então, assim. Neri. Qualquer coisa, qualquer coisa. Vamos inserir aqui. Ah, beleza. Tá aqui, ó. Já inseriu aqui no meu JTable. Se eu der um novo inserir, já vai colocar aqui. Vou botar aqui Gustavo. Certo? Pá, pá, pú, pá. Inserir no JTable. Já tenho aqui todos esses elementos aqui inseridos no meu JTable. Beleza? Uma outra forma de eu fazer isso aqui, que na verdade é a mesma coisa, né? Mas, em vez de eu fazer aqui, eu poderia estar criando, certo? Eu poderia criar aqui um objeto, um array de objetos aqui. Object, um array de objetos. Vamos dar aqui, sei lá, campos. É, campos. Pode ser. Certo? E aqui eu faria o seguinte, ó. Eu simplesmente passaria para ele. Então, exatamente esses camaradas aqui. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa, né? Eu passaria esses caras aqui. Certo? E aí, na hora de colocar o DTM, o JTable DTM pessoas, certo? Eu ia dar um ADDRAL aqui, adicionar uma linha. E aqui eu passaria o campos. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que o exemplo de cima, tá? Ó, pronto. Inseriu aqui. Inseriu ali. Beleza. Para finalizar, o que eu poderia fazer é ainda melhorar um pouquinho esse tamanho, né? Que ficou meio desproporcional. Vejo que aqui, a gente usa aqui o JTable, getColumn, para a gente estar especificando o tamanho, né? Das colunas. Já vou fazer isso daqui também. Claro, tu até poderia fazer isso já de cara, né? Na inicialização. Vamos fazer isso só quando clicar, para vocês verem bem a diferença que fica. Já que é pedagógico, já vamos fazer isso daqui. O primeiro é o nome. Vamos botar aqui, então, 130. O segundo é o telefone. Vamos botar aqui, 70. E o terceiro? O terceiro é e-mail. Um pouquinho grande também. E-mail, vamos botar aqui, 200. Tá ok? Ok. Beleza. Aqui, ó. Olha só, ele já ajustou aqui os meus tamanhos. Tá certo, pessoal? Beleza? E na próxima videoaula, a gente vai dar continuidade a isso aqui. Até mais e tchau. Tchau.